Aí eu queria mostrar pra vocês como é fácil você pesquisar, tá vendo? Bem legal. Então é o seguinte, você que tá na sua casa aí e você nunca sabe como pesquisar, eu tento achar uma loja no seu Facebook, é muita loja e eu não consigo achar. Então eu vou explicar pra vocês, olha só como é que é passo a passo pra vocês. Você vai lá no meu Facebook, você vai pesquisar Pronto Batista ou Ezequias Batista Santos, entendeu? Então você pesquisa lá, pesquisa Ezequias Batista Santos ou Pronto Batista. Ponto, pesquisou, você vai naqueles três pontinhos onde eu tô indo agora. Nos três pontinhos, aí você pisou nos três pontinhos, vai aparecer uma outra tela. Aí na tela vai tá lá, é pesquisar, tá vendo? A longinha de pesquisar. E aí, tudo bem? Aí você vai pesquisar, você pesquisando, pessoal, você pesquisou lá, quando você pesquisar assim, vai aparecer lá. Você coloca lá, pizzaria, você vai achar todas as pizzarias do Granjaú. Você vai colocar assim, bateria de construção, vai achar toda a bateria de construção. Você vai colocar lá, mercado, vai achar todos os mercados e assim por diante. Feira do Granjaú, vai achar todas as feiras do Granjaú, é bem legal, é bem bacana, então você vale a pena. No YouTube também, pessoal, no YouTube.